E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Colecionador. Eu já tinha feito dois vídeos reclamando da encardenação da gráfica de lobo solitário e eu não imaginava que literalmente ia ter razões para isso. Tive um prejuízo danado, três volumes aqui com problemas, o volume 16, 17 e 12, cada um com um problema diferente. O meu volume 12 veio mal, foi problema de encardenação. Olha aqui, uma folha fora da capa, na verdade ele está mal colado. A mal colagem aconteceu aqui, bem aqui, onde eu estou batendo o meu dedo. Está vendo que existia um buraquinho aí? Aqui galera, olha. E aí a folha veio fora, olha. Veio fora, acabou amassando, porque a página saiu fora da encardenação. E se fosse só por isso eu não tinha trocado, mas realmente ocorre um problema aí na abertura do mangá, que é muito chato, sabe? E resolvi trocar. Então o número 12 teve problema na encardenação, né? Aí o número 16 veio com um caderno inteiro repetido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse caderno aqui, galera, a segunda história, repete aqui na frente, o caderno todo repete. Aqui ó, começa de novo, viu? Começa novamente, cerca de 30 páginas, repete o caderno. Tá? Não veio faltando páginas, na verdade, veio páginas a mais. Tá? Complicado, galera. Repetiu 15 páginas. E aí o volume 17, tá valendo aqui todo feliz, né? Aí por volta da página 150. Vamos ver aqui. 150. Aqui. Tá valendo todo feliz, olha isso daqui. Veio uma página rasgada. Bem no meio, na verdade, a minha página 153 veio rasgada. Então, só prejuízo, galera. Uma página rasgada. Um caderno, 30 páginas repetidas. E mal colagem. Ó. Mal colagem do caderno. Só prejuízo. Parabéns, gráfica São Francisco. Aí vocês me perguntam, por que você não troca? Ah, é? Vou mandar esses três aqui pra Panini e vou receber quando? Daqui três meses? Complicado.